Entre uma manhã nublada e tarde de sol, encerrou com brilho a quarta edição do evento que juntou Cultura e Momento Desportivo, cuja final foi conquistada pela IMAXICOM frente à MCC Rezers. Era um grande sonho para ganhar esse turnamento, porque não estávamos a esperar de três anos para ganhar. Todos os jogadores jogaram bem, eles praticaram bem, jogaram com calma, é bom técnico, deu um resultado bom. Todos nós estamos contentes, isso deu uma prauda para a nossa empresa. No próximo ano nós vamos continuar a praticar esse jogo que se chama Cricket. No próximo ano também nós vamos entrar com muita força mesmo, ok? Vai forçar para ganhar também mesmo. A voz da IMAXICOM, campeã da quarta edição do torneio de Cricket, realizada de 18 de agosto a 6 de outubro, coordenada por Milesh Betá, presidente da comunidade indiana em Angola. Começamos com seis equipas, hoje estamos com 24 equipas que estão a jogar a quarta edição. Começamos com ligas para a qualificação, entraram no qualifier, depois ligas, depois quarta final, semifinal e agora hoje é dia da final. Os laços entre Angola e Índia estão, doravante, ainda mais fortalecidos através do Cricket, uma modalidade que cresce e em breve se vai oficializar e expandir através da Associação da Comunidade Indiana com o apoio das autoridades anculanas. TV Belas, juntos criamos a nossa história.